Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de métodos avançados de programação. Nesta aula 20 iremos falar do padrão flyweight método. Esse padrão em si, ele está relacionado a fatores intrínsecos e extrínsecos. Por isso que nós temos aqui a representação da imagem através de uma balança. Nós temos em algumas classes algumas variáveis que podem mudar e outras que não podem mudar. Na verdade, elas são chamadas valores intrínsecos ou intrínsecos. Elas mudam no decorrer da execução do programa e outras não mudam, nesse caso, em tempo de execução. Essas variáveis que não mudam, né, elas são chamadas de valores extrínsecos e as que mudam intrínsecas, né. Então, é o seguinte, nosso objetivo da nossa aula de hoje é apresentar sempre um problema geral e também se você começa a apresentar uma solução utilizando esse padrão. Nesse caso, a gente vai apresentar uma solução usando o flyweight método. Bem, aqui, qual o principal problema que a gente tem exatamente com esse padrão? Geralmente, a gente quer resolver situações como do tipo, quando a gente tem uma grande quantidade de objetos na memória de uma forma eficiente. Como é que a gente precisa trabalhar com essa grande quantidade de objetos na memória de forma eficiente? Geralmente, alguns programas, não, assim, esses problemas que a gente apresenta no dia a dia, geralmente gera muitos objetos. Pode ser que gere poucos, na verdade, porque dependendo da sua implementação ou do objetivo do programa. Mas imagine só uma situação em que nós temos uma, por exemplo, esses aplicativos de música, por exemplo, que gera, você tem lá setenas de músicas e tem vários usuários também cadastrados na sua plataforma e aí, quando a gente for exatamente executar uma mesma música, tem que ter um contador lá que vai contabilizar a quantidade de vezes que aquela música foi executada. Em algumas situações, se a gente não utilizar esse padrão, vai ter uma sobrecarga de objetos que vão ser criados. Por exemplo, seria uma análise combinatória, na verdade, talvez uma multiplicação mesmo, básica entre usuários e o número de músicas e aí eu vou ter a quantidade de objetos que vão ser instanciados e isso sobrecarrega exatamente o nosso sistema. Então, em situações como essa, a gente usa o flyweight método, certo? Então, qual a principal solução aqui? A gente vai dividir o objeto, você vai ter uma classe que vai ter objetos que tem valores intrínsecos e valores extrínsecos. A gente vai criar exatamente os valores com os valores intrínsecos, ou seja, aqui os valores que não mudam, e a gente vai armazenar essas informações através de um flyweight, ou seja, a gente vai criar uma classe chamada flyweight que vai utilizar exatamente atributos da classe que não mudam, ou seja, que não tem variação ao longo do programa. Por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, em termos de música, ele tem exatamente o nome da música, o nome do autor, tem também o alvo que pertence, então esses valores não mudam, então são chamados valores intrínsecos. Já um valor extrínseco a essa classe é justamente o contador de visualizações dessa música. Então, a gente utiliza o flyweight combinado com esse valor extrínseco e cria o programa cliente em sequência. A gente pode usar um factory de flyweight, ou seja, um factory de flyweight que vai fazer com que a gente gere vários objetos, objetos, mas que são objetos relacionados a cada uma dessas músicas. Então, eu não preciso criar aqui uma combinação de inúmeros usuários com o número de músicas existentes, e aí sobrecarregar a minha execução na criação de objetos relacionados, certo? Então, os clientes irão compartilhar entre esses flyweights, esses flyweights em comum, e aí a gente vai adicionar os valores extrínsecos pontualmente, a partir do momento que a gente executa essa música, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, ele vai contabilizar quantas vezes a gente tem aí essa música que foi executada. Então, o flyweight método, ele tem exatamente o principal objetivo dele, nesse caso aqui, pela definição do Goffi, é usar o compartilhamento para suportar grandes quantidades de objetos refinados de forma eficiente. Aqui, nesse caso, nós temos aqui a grande característica dela é suportar uma quantidade de objetos refinados, ou seja, a gente vai dar um refinamento do nosso programa para que a gente utilize menos objetos possíveis. Por exemplo, nesse exemplo daí da sobrecarga de objetos que são criados em um aplicativo de música. Então, é exatamente esse exemplo que a gente vai dar como problema. Então, eu estou usando aqui, antes de usar o método, por exemplo, aplicando o... Antes de aplicar o método, a gente tem aqui o MusicPlay, que nós temos um cliente que acessa justamente aqui o MusicService, ou seja, um serviço de música, que ele vai ter uma memória, vai ter uma lista de música e vai ter um relatório. Então, ele vai ter uma playlist de música e vai ter um relatório com base nisso. Então, ele tem acesso diretamente a um Music, ou seja, uma classe de música, que tem o nome, o nome do artista, a duração, e também tem uma variável chamada PlayCont, que é um contador de quantas vezes essa música foi executada. Então, aqui tem antes do padrão, a gente vê que vai ter uma sobrecarga. Eu vou executar os dois programas e vocês vão ver justamente essa diferença, certo? De objetos que foram exatamente instanciados. A questão aqui da execução que eu for fazer, a implementação, a implementação ocorre só para a gente mostrar exatamente a quantidade de objetos, mas ela não faz parte do padrão em si. É só para a gente ver aqui exatamente quando a gente não utiliza o padrão e quando a gente utiliza o padrão. Por exemplo, aqui nós não estamos utilizando padrões, o padrão do Flyweight, nesse caso. Se a gente fosse implementar esse programa, o que iria acontecer? Se eu fosse criar usuários e músicas. Vamos supor que eu tenha 10 músicas e 3 usuários. Cada usuário executa essas 10 músicas, por exemplo. Então, por exemplo, sem usar o padrão Flyweight, ele vai gerar exatamente 10 vezes 3 usuários que daria 30 objetos, ou seja, 30 instâncias, ou seja, 30 objetos que foram criados aí num programa cliente. Então, eu tenho uma sobrecarga. Já quando a gente vai trabalhar com Flyweight, com Flyweight Method, a gente só gera os objetos relacionados à música. Então, a gente não tem aí a variação, ou seja, se for 10 músicas, vai ser 10 objetos que são criados. Então, eu não tenho essa sobrecarga de objetos dentro do nosso programa cliente, certo? Então, quando eu uso o padrão, por exemplo, aqui, vocês vão perceber a diferença, né? Por exemplo, a gente tem aqui exatamente um Music, e tem um Music Flyweight, a gente organiza uma classe chamada Flyweight com o nome da classe, do modelo. Por exemplo, o modelo é música, mas aí a gente cria uma classe chamada Music Flyweight, que vai exatamente receber os valores intrínsecos, ou seja, aqueles valores que não mudam em tempo de execução, certo? A gente sabe que o nome da música não vai mudar, o nome do artista não vai mudar, e a duração da música também não muda. O que é que muda drasticamente? É o contador, ou seja, o contador, ele muda a partir do momento que os usuários da nossa rede vão executar aquela música. Então, na classe Music, eu tenho um Music Flyweight, que recebe exatamente características do Music Flyweight, que é o nome, artista e duração, e eu vou ter um playcomity, ou seja, um contador de execuções dessa música. Perceba que ela faz a comunicação diretamente aqui com o Music Service, ou seja, o Music Service acessa uma música, e uma música tem um Music Flyweight. No serviço de música, eu vou ter uma memória, um playlist e um relatório. Então, é como se fosse exatamente os serviços que o nosso programa cliente vai fazer, certo? E também, esse Music Service, ele vai ter exatamente um Flyweight Factory, que é justamente a fábrica de Flyweight, ou seja, a fábrica de músicas da nossa aplicação, certo? Então, ele tem um repositório de um Music Flyweight, ele vai receber uma lista e vai ter uma instância, ele vai gerar uma instância de Flyweight Factory. E também, ele retorna através do método instance, getStance, um Flyweight Factory com base em um padrão aqui, que ele vai pegar, por exemplo, com o nome da música, ou getMusic, no caso, que é o getMusic, que recebe o Music Flyweight, ou seja, ele vai pegar, basicamente, se tiver a mesma nomenclatura, o mesmo nome da música, ele não gera um outro objeto, mas sim o mesmo, ele contabiliza naquele mesmo objeto. Ou seja, se ele tiver 10 usuários vendo a mesma música, então, ele vai gerar, justamente, contabilizar no listing, nesse caso aqui, na variável conta, do contador, mas não criando exatamente 10 objetos, como foi feito lá, sem o padrão, certo? Então, a gente vai agora para o NetBeans, para apresentar para vocês essa implementação. Na verdade, é uma janela, tá? Bom, olha só, aqui eu tenho o Flyweight antes do padrão, e eu vou mostrar para vocês as principais questões que foram elaboradas, certo? Eu tenho uma classe chamada Music, que é o modelo, certo? Eu tenho uma música que tem exatamente o nome, toda música tem um nome, tem uma artista, tem uma duração, e tem um contador aqui de plays, ou seja, quantidade que foi executada. Ele tem, ele, você tem todos eles do tipo privados, e ele vai gerar, vai gerar ajustamento dos gets e os sets, nesse caso, olha só, tem um getName, tem um setName, getArtista, né, nesse caso, setArtista, a duração em segundos, né, então, tem aqui, exatamente, os getSets dessas três primeiras variáveis, e aqui do playCount, nesse caso, a gente não tem um, acho que talvez não tem, não tem sim, tem um getPlayCount e o setPlayCount, né, que nesse caso seria ajustamento dos métodos getSets de cada uma das variáveis, ou seja, os atributos aqui da classe em música. Além disso, eu vou ter um outro, que é justamente chamado listing, nesse caso, eu crio mais um método nessa classe, que ele vai contabilizar aqui o playCount, ou seja, o contador da música. Então, ele refere-se justamente ao atributo playCount, que é a quantidade de vezes que foi executada, ele incrementa em mais e mais um. Inicialmente, aqui, quando você observa o construtor do music, né, nesse caso, ele recebe o nome, o artista e a duração em segundos. Ele não recebe exatamente um playCount, porque, nesse caso, ele é um valor, como é um valor extrínseco, ele nem entra aqui no nosso, da nossa, do nosso construtor. Perceba que a gente não está aplicando ainda o padrão fireweight, certo? É só apenas mostrando como seria feito sem esse padrão. Então, ele recebe inicialmente esse valor, inicialmente zero, certo? Além disso, eu tenho o método string, que recebe exatamente o nome da música, o nome da música e também exatamente o artista e também a duração e o contador lá do play. Pronto. Nós temos exatamente o music dessa forma. E também tem a classe de musicService, que ele recebe aqui, ele recebe exatamente dois valores aqui de um mapa, né, como se a gente fosse pegar exatamente, como se fosse uma aplicação mesmo, certo? A gente está usando aqui uma memória, que ele vai receber exatamente uma lista de usuários com suas playlists, ou seja, é como se fosse um vetor, no caso, se fosse uma matriz, né, de duas posições, em que, no caso, duas colunas, em que a primeira coluna é o nome dos usuários e a segunda coluna é essa playlist. Só que, nesse caso, nessa segunda coluna, eu vou ter uma outra matriz, que seria exatamente o nome da música, nesse caso, uma string aqui, que ele recebe o nome da música, como se fosse uma playlist mesmo, certo? O nome da... Aqui seria o nome do autor, no caso, do artista, e o nome da música, certo? Então, ele é string e music, nesse caso, certo? Então, ele como se fosse realmente uma matriz que recebe o nome do usuário, que está executando, tem o nome do artista e a música com base em uma playlist, certo? E aí, ele recebe no construtor, ele inicia exatamente nesse construtor, ele dá um new hash map string, como se fosse criando, para mim, exatamente, essa memória, como se fosse aí um banco de dados, certo? Esse... Podia ser banco de dados, mas eu coloquei memória aqui, mas poderia ser qualquer outra coisa, certa informação, mas é como se fosse criando um banco de dados de usuários com, exatamente, aqui, uma... Como se fosse, exatamente, uma playlist de usuários, certo? Uma playlist de músicas. Aí, tem dois métodos, né? Tem mais de dois, né? No caso, seria o list and music, tem o get music by string, e o report, que seria um relatório. Então, vamos lá para cada um deles. No list and music, ele vai listar as músicas com base no usuário, e também na descrição da música, né? Que ele recebe aqui. Aí, ele vai criar um... Ele cria, exatamente, um user playlist, ou seja, um usuário, que ele vai... Esse user playlist, ele seta essa informação, né? Get, na verdade, com base no nome do usuário. Se essa playlist não tiver, ele cria uma playlist, aí ele vai criar com base numa música que recebe, justamente, através da descrição, né? Se essa música não existir, ele cria, exatamente aqui, com o song, get music by string, ele vai gerar ajustamento, e adicionar essa música à minha playlist, caso essa música não tenha, né? Por exemplo, se eu tenho na descrição lá, no primeiro usuário que eu estou digitando, uspor, usuário lá, qualquer. Se essa música não tiver, ele vai adicionar essa música na minha playlist, olha só, using playlist adiciona justamente, com base nessa descrição a essa música, certo? E aí, depois, ele vai primir aqui pra mim, exatamente, no formato aqui, como eu coloquei o nome do usuário, e está escutando a música tal, certo? Então, depois, dá um song listing, que ele vai contabilizar aquela variável lá do contador, certo? Então, aqui é a minha playlist. Depois, tem um get music by string, ou seja, ele vai, é como se fosse a apresentar pra usuário exatamente o formato da descrição, Por exemplo, da música, geralmente, vem o nome da música, do usuário, o nome da música, o nome do artista, e depois o nome da música. Ele está dividindo através de um split aqui, através de ponto e vírgula. Quando for lá no programa cliente, quando for setar essa música, né? Com base na string, ele vai ter que separar por ponto e vírgula, né? Então, ele retorna uma música, esse caso aqui, ele traz exatamente três variantes, que é o nome da música, o nome do artista, o nome da música, e também a duração aqui em segundos. E por fim, tem um relatório, que ele vai setar as informações aqui em relatório de todos os usuários da minha, da minha memória, né? Olha só, através de um memory, memory key set, ele vai setar aqui a quantidade de usuários que nós temos na nossa aplicação, e vai executar no formato aqui, ele vai percorrer toda a minha lista de usuários, e também vai retornar também as músicas com base aqui no padrão que a gente fez, né? Olha só, listando as músicas na quantidade de segundos, ele vai contabilizar também até quantos segundos eu passei na minha plataforma. Isso aqui faz parte da aplicação, certo? Isso aqui é do modelo que a gente está criando, mas isso não quer dizer que é do padrão em si, nesse caso, é do problema, da situação que foi gerada para justamente uma aplicação, um aplicativo de músico, por exemplo, certo? E aí ele vai retornar aqui, esse aqui seria interessante, porque esse music in memory é justamente para a gente, só para ter uma noção da contribuição do padrão do flyweight para quando a gente não aplica esse padrão e quando a gente vai aplicar exatamente isso, certo? Esse aqui não é intrínseco, não é intrínseco ao problema, mas sim para a gente entender como o padrão funciona, né? Nesse caso, ele criou aqui um int, nesse caso, um music in memory, ou seja, quantas músicas estão sendo executadas na memória, inicialmente eles eram, né? Obviamente, e a cada momento em que eu estou gerando uma nova música, ou a música está sendo executada, ele está criando aqui na memória com base nos usuários e também na quantidade de músicas. Nós tínhamos exatamente um ford dentro do outro, nesse caso, que é o ford dos usuários e um ford music, ou seja, de músicas. E aí toda vez, como aí nesse caso for percorrer cada usuário, vamos supor, uma variante de dois usuários para dois músicos vai gerar quatro objetos aqui de músicas em memória, certo? Então, se eu executar aqui o cliente, olha só, e dá um play.listemmusic, ou seja, vários serviços de músicas, nesse caso, ele cria um play com base em music service, e aí com base em cada um desses usuários, olha só, nós temos dois usuários que use A e use B, nesse caso, ele está escutando duas músicas, nesse caso, ele escutou aqui, o usuário A, ele escutou três vezes a mesma música, do Metallica, e também uma música aqui do OutSlave, uma música diferente da outra que ele estava escutando, obviamente, porque são bandas diferentes, né? já o usuário B, por exemplo, ele escutou as mesmas músicas do usuário A, somente apenas uma vez, e aí nesse caso ele vai relatar aqui através de um play report, o relatório. Se eu executar aqui para vocês, e vocês vão ver exatamente essa execução, por exemplo, o usuário A está escutando a música, essa de três, no caso, escutou a música, essa primeira música, né? Três vezes, no caso, depois escutou uma outra música e o usuário B escutou uma vez cada uma dessas músicas. Aí ele está justamente setando aqui as informações, trazendo essas informações para a gente, e depois ele gera um relatório de quantas músicas o usuário A escutou, no caso, escutou aqui Metallica três vezes, Dual Slave em uma única vez, e aqui gerando cerca de cento e dez, no caso, mil e cem segundos que foi de músicas executadas. Já o usuário B, por sua vez, escutou as mesmas músicas do usuário A, só que apenas uma única vez, e o usuário B aqui escutou cerca de quinhentos segundos essas músicas. No final aqui, o total de músicas em memória foi quatro, porque ele gerou por conta da aplicação, né? Olha só, a gente não aplicou padrão Factory, e isso está gerando justamente na memória cerca de quatro objetos que foram instanciados aqui da nossa aplicação, porque foi justamente a combinação de dois usuários com duas músicas. Imagine só, realmente, num problema maior, por exemplo, com várias artistas, várias músicas, vários usuários, o quanto de memória está sendo consumida aqui, certo? Só para a gente ter uma noção. E aí agora vamos mostrar agora como é que funciona com o padrão depois da aplicação, certo? Então aqui nós temos a seguinte situação, no Music nós temos esses três valores aqui que eram intrínsecos, nesse caso, eles mudavam, eles não mudam em tempo de execução, a gente sabe que o nome do artista, o nome da música, o artista e a duração não mudam, e aí esses valores aqui foram para um Music Flyweight no padrão Flyweight, certo? Olha só. Esses três atributos, ou seja, tudo que é, que não muda, a gente vai criar um Flyweight e a gente gera os Gets, os Sets, olha só, a gente gerou os Gets e os Sets, só gerou os Gets, na verdade, mas poderia ter gerado Sets também aqui, gerou o método String e também gerou um construtor com o Music Flyweight que recebe o nome da música, o artista e a duração em segundos. Ok, isso aí é padrão de uma classe, de um modelo. Depois ele cria um Music, ou seja, o Music que estava lá com esses atributos intrínsecos, foi gerado o Music Flyweight e o Music fica como? Fica com o Music Flyweight e a variável intrínseca, ou seja, as variáveis intrínsecas e as variáveis extrínsecas. Então, a gente gera dessa forma, cria um construtor e o construtor não muda, na verdade, aqui relacionado ao PlayContry, ele continua começando em zero, ele não recebe aqui um PlayContry, um contador, mas o Lister continua da mesma forma e tem os métodos Gets e Sets para cada e o método String. Então, isso aqui é a principal mudança que acontece. Ok, uma vez definindo isso, o que a gente vai fazer depois? Depois que a gente faz o Music Flyweight e o Music, a gente precisa criar uma fábrica de Flyweight. Então, nós temos justamente aqui uma fábrica de Flyweight e aí, o que acontece? Eu tenho uma instância dessa fábrica e também eu gero também um Music Fly repositório, ou seja, eu crio como se fosse exatamente a memória lá do do Music, nesse caso, do Music Service, como se fosse um relatório mesmo, certo? De Music, do repositório que a gente tem dessa aplicação. E aí, ele vai gerar aqui um Music repositório com base, ele cria exatamente através do HashMap, como se fosse realmente uma memória, um banco de dados com base numa string, que é o nome do usuário e também da playlist de Music Flyweight. Aí também ele tem um método que você cria, que é um construtor, ele é privado e também eu crio um GetStance do tipo Flyweight Factory, ele retorna justamente essa instância que a gente criou aqui em cima. Depois disso, nós temos mais três métodos que são também chamados métodos que tem Music Flyweight, quando a gente retorna, é interessante que a gente fala dessa forma, que é um método que é do tipo da classe, é aquele ajustamento daquela, aquele exemplo que eu dei justamente lá no nosso, da nossa, da nossa diagramação em que ele se referiu a ele mesmo, então é exatamente essa situação aqui, certo? Aí tem o GetMusic e o GetMusic by string. Esses dois métodos, nesse caso, o GetMusic, ele está criando um New Flyweight com base na descrição e também ele gera aqui o GetMusic by string com base naquele exemplo do serviço que eu mostrei para você na outra aplicação. E também tem um GetSize, ou seja, ele tem retorno também na aplicação quantas vezes, qual é o tamanho do nosso repositório, ou seja, ele traz justamente a quantidade de músicas que nós temos no repositório, evitando, sim, a questão da sobrecarga dos objetos. No MusicService tem uma mudança também, que aí nesse caso aquele o GetMusic by string ele vai para lá, no caso, estava em MusicService, vai para o Flyweight Factory e no MusicService eu continuo tendo um relatório de músicas e também o ListingMusic com base na casa de informações que eu solicitei, também em termos de memória. No cliente, percebe-se que não há mudança nenhuma, então a mudança é maior que acontece através da da classe Flyweight e também do Factor Flyweight, nesse caso. No cliente, percebe-se que, por exemplo, ele está tendo a mesma exerção, com base em MusicService e também está tendo um relatório aqui de música. Perceba-se que antigamente já tinha algo parecido como se fosse o formato da música, que é a banda, que é o GetMusic MusicByString, que a gente coloca assim dessa forma, separado através de ponto e vírgula. Então, isso é uma coisa relacionada à parte da produção do problema, não tem a ver com padrão, certo? O que tem a ver com padrão é justamente aqui no Flyweight Factory, esse aqui, o GetSize, que é justamente o repositório, certo? E aí, no caso, no cliente, eu tenho exatamente as mesmas situações do cliente anterior e ele vai gerar um relatório aqui para a gente, eu vou executar para vocês terem noção. No outro, gerou quatro, eu vou executar os dois aqui para a gente comparar, certo? Eu vou primeiro executar isso aqui, que é com Flyweight, vou executar aqui o arquivo, então, as mesmas músicas, ele criou justamente dois usuários, o A e o B, eles estão escutando as mesmas músicas, né? E aí, perceba-se que nesse caso, olha só, ele gerou justamente o total de músicas no Flyweight Memory, nesse caso, foram apenas duas, ou seja, realmente tinha duas músicas lá, que estão sendo executadas, que é uma música do Metallica e uma música do Audio Slave, nesse caso. Então, essas músicas não foram criadas objetos, nesse caso, a gente tem aqui uma combinação realmente só das músicas e não dos usuários. Se eu aumentar aqui a quantidade de usuários, a música do Flyweight, no caso, em Memory, vai continuar sendo dois, porque são apenas duas músicas que estão sendo executadas aqui na nossa lista, certo? Bem, então, aqui seria a principal mudança que acontece exatamente utilizando esse padrão. Então, essa é a principal vantagem do padrão Flyweight quando a gente não utiliza, quer dizer, quando a gente utiliza exatamente ele, porque evita essa sobrecarga de, essa sobrecarga que acontece exatamente no nosso programa, certo? Olha só, essa sobrecarga acontece aqui, no caso, a gente executou, tem só dois, duas músicas em memória, e aqui no outro cliente antes, a gente relatou aqui na execução do arquivo quatro músicas em memória. Então, essa é a principal característica desse padrão. pro que eu faço a Milano ro ro